Carnaval é na TVR, nós estamos aqui no Clube Estrada, no Carnaval do Brilho, mostrando para todos vocês o que acontece de melhor no Carnaval de Sorocaba. Carnaval é na TVR, nós estamos aqui no Carnaval do Brilho, mostrando para todos vocês o que acontece de melhor no Carnaval do Brilho, mostrando para todos vocês o que acontece de melhor no Carnaval do Brilho. Então você está craque nisso. E o senhor, como é que está o seu padre? Tudo bem, graças a Deus. Todo mundo, todo mundo, bem mais fácil. Tem até um casamento aí hoje. Vai ter casamento aí? E vamos exercitar eles ali. Eu quero ver. Agora eu fiquei com medo. Primeiro foi um casal de padre e madre. Agora eu estou com um casal de vampiros aqui. É vampiro mesmo? Isso mesmo. É isso? E você, está de vampira? Sim. Você gosta de carnaval? Muito. E você, também gosta de carnaval? Todo ano, a gente não perde. Essa daqui é uma foliã. Eu já conheço há muito tempo. Sei que ela é uma foliã. E aí, está gostando do carnaval do Estrada? Como sempre, todo ano aqui, arrebentando a boca do balão e do carnaval. Você veio de chuchu hoje? Chuchu e está procurando namorado. Mas é o chuchu, não sou eu. Cadê o tomate? O tomate ficou em casa. Cadê o pepino? Também ficou. E você, veio de... Veio de melindrosa. De melindrosa. Mostra para o pessoal que vocês sabem sambar no pé. Aí, ó... Nossa amiga Zélia, que eu já conheço de muitos outros carnavais, todos os anos ela faz uma roupa diferente para o carnaval. Esse ano você veio do que, Zélia? Dama da noite. Quer ver como ela tem samba no pé? Eu não podia deixar de trazer para vocês o diretor social do Clube Estrada. Luiz e a Sônia Minha Chará, que são diretores agora. É a eles que nós devemos esse carnaval do brilho. É verdade isso? É verdade. Um carnaval bacana, só família. Muito obrigado a todos que estão vindo. Está muito legal. E aí, Sônia? Está animada? Muito animada. Nós estamos mantendo uma tradição, com marchinhas de carnaval, com todos os grupos associados presentes. Está muito bom. Samba no pé? Vamos lá ver? Vamos ver o samba no pé. Vamos ver. Obrigado, meu Sônia. É isso aí. Carnaval é DVR. E aí, animada? Muito. Uma delícia. Todo ano com fantasia diferente. Todo ano. E sempre no Clube Estrada? Sempre. E você? Está animada? Muito animada. Está animada, mulher? Muito, muito. Muito. De espanhola? Muito. A hora é notada em espanhola. Você está de... De copa. De copa. Cadê a cozinha? Gente, essa turma é muito animada. Vocês não podem imaginar. Todos os anos elas estão aqui. Todos os bailes, sempre animando o clube. E Samba no pé, que é com elas mesmas. Um dia ele é gatinho, o outro ele é gatão. Obrigada. E aqui ele é gatinho, o outro ele é gatinho. De paixão, de paixão, de paixão. Samba no pé. P sleio no baritário. E aqui ele é gatinho. E aqui ele é gatinho. P faults d杯. Startlo pelo P суп Barry. P FINX. PVF o Carnival. Campos de camisão, em Estrada, em Serocaba. E toda ela Na passarela Lá da bossa nova Caiu no raligali E toda ela Na passarela Carnaval é TVR E nós contamos com o apoio De Antonioni Biffé Que faz convenções Casamentos, feijoadas E todas as suas festas Organizadas por ele Endereço Rodovia Raposo Tavares Quilômetro 105 Sorocaba Telefone 3222 1167 Procure mais informações No site www.antonionibiffé.com.br Casal animado Todos os carnavais Como é que você está, Gracie? Já é o terceiro ano Que a gente frequenta aqui O meu esposo já frequenta mais tempo Mas não tem carnaval melhor Aqui no Clube Estrada Porque é carnaval de família É carnaval de família Só gente bola A noite toda Só divertimento Obrigada Toma no pé Ó carnaval Carnaval de família Carnaval de família Legal, fruta Fura legal Bem Clube Estrada Bom, nós estamos com uma noiva no carnaval Você está procurando marido no carnaval? Estou procurando marido, mas está difícil, viu? Mas nem no carnaval? Nem no carnaval, não acha? Ah, mas você não merece ficar sozinha, não Bota para quebrar Sai por aí procurando noivo Estou querendo, mas está difícil Então vamos lá Sai por aí procurando noivo no carnaval Estou procurando noivo Bom, eu estou aqui agora com o Brazão Que é conhecido como Brazão Ele é o presidente atual do Clube Estrada Por que o carnaval do brilho? Olha, o carnaval do brilho Para nós ele representava assim Um brilho que o país está precisando Entendeu? É resgatar assim os nossos valores O nosso carnaval tradicional O brilho do verdadeiro carnaval tradicional Que hoje em dia infelizmente não existe mais E o carnaval no Estrada sempre foi muito animado E esse ano não está deixando a desejar Continua animado Parabéns para vocês Tentando resgatar o carnaval Família do Clube Sorocaba Graças a Deus estamos à disposição de vocês De todo o pessoal Nós sabemos que o Clube Estrada não é só carnaval Os bailes de sexta-feira Como é que está a programação? Graças a Deus, Sônia Nós estamos com uma programação ótima De bandas de primeira linha Na sexta-feira, a nossa sessão notálogica É o nosso chamado bailes de dança de salão Voltado aos casais As pessoas que gostam realmente de dançar Que a dança é bom para a alma Bom para o corpo Bom para tudo Então quem sempre dança Continua sempre jovem É o mambo, o bolero, o chachachá O tambo que agora voltou na moda O nosso samba Então nós temos assim toda a variedade da nossa dança de salão E o pessoal sabe como é Quem dança está sempre mais feliz E a nossa meta é a felicidade O carnaval aqui é sempre família O carnaval e a sexta-feira também Sempre família, sem problema Igualmente é o carnaval Como nossos bailes nostálgicos Nossas danças de salão Nós temos nossa equipe de segurança Que a gente costuma falar que é mera formalidade Porque aqui graças a Deus Não tem problema Aqui é dança Aqui é alegria Aqui é família Amizade É tudo que uma pessoa As pessoas Que necessitam uma diversão sadia Encontra aqui no clube O Brasil também tem aos domingos aqui Não é com banda ao vivo, não é? Não, os domingos a gente faz baile com o DJ O nosso baile eletrônico É um baile também voltado para as pessoas que gostam Da mesma forma um clube organizado Com a nossa equipe de segurança O pessoal são bem orientado aqui no clube E aqueles que não conhecem A gente convida Para que compareçam Que venham conhecer os eventos As programações do clube E para o futuro Estamos pensando também Em movimentar aos sábados Vamos procurar fazer alguma coisa Então trazer uma programação Bem voltada para o público Para sempre o nosso lema Dançar é saúde e alegria Obrigada Brasil Bom carnaval para você Eu agradeço a oportunidade Que vocês estão nos dando O apoio que a TVR está nos dando E estamos com as portas Sempre abertas para vocês Obrigada Muito obrigado Bom carnaval Obrigado 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 Tivemos apoio também de JR Ferrari Cabinereiros, ali da rua José Augusto Rabelo Júnior, no Jardim Veracruz, ali na Praça Marciamento. Se você quer saber mais sobre ele, entre no Face, JR Ferrari Cabinereiros, lá vocês vão ver todas as produções dele, os cabelos de noivas, a maquiagem de noiva, maravilhosa. Hoje, a minha maquiagem e o meu cabelo foi JR Ferrari Cabinereiros, obrigada Júnior. Música Aqui eu estou com um dos casais que eu sei que frequentam o Clube Estrada há muito tempo, Nélio e Vandir. Esse casal, ó, dançam muito e carnaval também é com vocês dois. Sempre foi, né, a gente, não sei, mas teve a gente consequência, não é porque é carnaval que vai pro lado do clube, a gente vai pro lado do clube. Conte pra gente o que é a sexta-feira nostálgica aqui no Clube Estrada. É, frequentaram vários casais que vão continuar dançando samba, boleto, jantar, mambo, e a maioria que vem é só casais. Como é assim a tradição do clube, é baile nostálgica, é sempre comentado por casais mesmo. E eu sei que eles dançam muito, eu dancei muito com o Nélio já, viu gente, que ele dança um bolero maravilhoso. Obrigado, bom carnaval pra vocês. Obrigado. Já? Até. Muito obrigada. Olha o samba no pé. E não é que ela achou o noivo no meio do salão? Ela conseguiu achar o noivo no meio do salão. Achei o noivo no meio do salão. Já comprei apartamento, é só ela falar assim. Só casar. Aí tem um padre e uma madre aí, vamos apontar uma... É, mas o padre tem casa sem vergonha, aquele de lá. Mas a gente chama o padre pra fazer o casal. Vamos. Vamos. Você arruma isso? Ah, eu vou lá e vou calar o barro para o padre. Tá bom, nós casa aqui. Chama o padre. Vai ter festa de casamento. Vai. Vai. Parabéns pra vocês. Obrigada. Nós estamos aqui no meio do salão do Clube Estrada. Carnaval na TVR. Infelizmente nós temos que nos despedir dessa turma maravilhosa. Mas eu vejo vocês amanhã lá no Ipanema Clube. Um sonho meu, um sonho meu. Diga esse beijo meu, se a hora de me dar um minuto mais feliz que eu. Diga esse beijo meu, se a hora de me dar um minuto mais feliz que eu. É isso, vai vir.